e aí é isso aí gente hoje é dia 20 de agosto seja bem-vindo aí ao canal lelotrem já um sujeira aqui você que é inscrito você que não assiste também desde já deixa o celular que você gostar do vídeo se inscreve no canal que você vai receber avisos novos vídeos postados beleza gente hoje eu tô aqui com a bicilinha três duplas tem um pessoal para andar inclusive esse pessoal é o cara de são paulo e ele já foi duas vezes na loja antiga loja que eu tô aqui é que eu tô na nova loja agora que eu vou fazer um vídeo dela que estão me cobrando pode deixar e nunca dava porque ele vinha dia de semana ia vinha correndo hoje ele veio com o tempo essa semana né nós combinamos de andar hoje com eles então por isso que eu tô com a bicilinha três duplas não de eu consigo carregar bastante gente então vamos lá então aqui eu vou parar para colocar o clássico calço né que vocês já sabem do calço aqui que eu ponho ó porque o buraco aqui é grande não e hoje tá frio tá maior ainda olha que porrada que dá né certo e vamos seguindo então gente acabei de passar aqui o calço só que hoje houve uma coisa diferente né o amigo aqui como chama mesmo cara é o ninja é o ninja ele tava ali né ele já sabe que eu ando há um tempão falou que a filha dele era doida pra andar nós vamos passar lá no pontilhãozão virar deixar eles aqui aí eu prossigo com o passeio aí ó aproveitando fazendo um passeio não programado com a sua filha como que como você chama a maria maria eduarda aqui ó a gente hoje também friozinho então as juntas também evidente né vai fazer bastante tac 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 aí que o trilho encolhe diferente de quando tá calor que ele dilata e praticamente fecha-se né os vãos aí da linha local bonito aqui muito bom para tirar foto né onde os moradores cuidam e aí o gato linha o outro ali ó é os gatos adiantar normalmente eles vêm depois das seis caçar bichinho rato alguma coisa é é é aí ó esse anda na linha ela olha rapaz esse é tem uma mira boa tô esse vai pro youtube o deixa lá se inscreve no canal hein a divulgação gente aí ó a gente contilhãozinho aqui caixa d'água lá é isso mesmo aqui ó mas esse pontilhão não tinha né ele foi feito você lembra eu lembro quando foi feito ele oi a roçar ali cara que legal acho que eu acho que a prefeitura tem quase certeza a mais ou menos em a gente deu uma limpada aqui acho que a prefeitura que roçou porque quarta-feira agora vai ter um outro passeio de bicilinha que eu não vou falar com quem eu vou andar então vocês assistem aí se inscreve no canal vídeo já merece um like aí um jóia uma inscrição de vocês e depois vocês vão ver quarta-feira pra frente com quem que eu vou andar com quem será que eu vou andar em é um pessoal muito especial também e vai ser um prazer eu sugeri isso daí pro local daqui de Lucélia e eles aceitaram vai ser muito da hora e limparam legal achei que foi a prefeitura que limpou muito bom ó que perfeito meu quando eu ia posar o do cruz acordava de manhãs era muito bom inclusive tem vídeo no canal de quando a gente foi aí gente pontilhão de novo tá voltando aqui já o pessoal que não tava combinado andar muito legal quando acontece isso de andar com pessoas que não tava combinado né estamos aqui no TR57 agora trilho mais grosso mais largo 57 kg por metro após as divisões eu sempre falo isso gente porque muita gente vê no caso fica conhecendo o canal de agora em diante né e assiste os vídeos de agora em diante e muitos vê também né os vídeos de antes agora depois dessa divisão é o TR45 ó aí o boleto do trilho você pode não vai dar pra notar no vídeo mas ele é um pouco mais estreito aqui na ponte é mais largo até por causa da segurança né aí gente é isso aí gente o ninja aí ó Maria Eduardo já andaram ali muito legal né a gente andar com o pessoal que não tá programado e né aí eu falei caso eles quiserem andar mais entre em contato comigo a gente anda bom vamos seguindo lá o pessoal de São Público já tá chegando tá chegando assim né daqui umas meia hora 20 minutos acho que eles chegam e nesse tempo a gente vai contar umas historinhas né hoje não vai ter muita história mas eu vou falar o que eu prometi semana passada né lembra que eu falei semana passada né que eu falei do trem fazendo drift pois é vou sugerir o vídeo aqui assiste né um trem que fez drift em Bauru hein olha só que coisa depois vocês vê não vou falar mais não mas naquele vídeo eu falei que hoje eu ia falar de umas marcas que estão fazendo nas estações grandes aí para o retorno dos trens que legal vai voltar o trem Marcelo? pois é sempre falo isso coloca aí fim das bicilinhas assiste a parte 1, 2 e acho que a 3 eu fiz também vocês vão entender eu vou sugerir a parte 1 depois vocês assistem a 2 e a 3 tá e eu falei de e o nosso amigo de garça o Kleber um abraço seu Kleber tirou umas fotos essas fotos que vocês estão vendo aí gente que é de um georreferenciamento marcação georreferência na estação de garça gente para que isso? por causa do retorno dos trens eles estão fazendo isso uma terceirizada da empresa rumo logística está fazendo isso daí muito da hora né e essas fotos aí foram tiradas por ele do pessoal aí do Marco que fizeram de concreto com essa marcação georreferenciada aí para poderem marcar aí o local e parece que lá eles vão fazer uma oficina de vagões se eu não me engano não sei de locomotiva porque o pátio de garça é bem grande bem extenso então nas estações que eu creio que eles querem fazer cruzamento de trem ou alguma coisa oficina não sei né eles estão fazendo marcação georreferenciada com georreferência da hora né essa é a história de hoje gente aí muito legal puxa então é sinal que o trem vai voltar cada um acredita no que quiser eu acredito que sim então eu já falei muito disso no canal e quem está aqui quem está nos acompanhando sabe das histórias e de tudo que eu estou falando mediante isso assiste aí já sugeri fim das bicilinhas um, dois, acho que três são três partes que eu explico para você entender beleza? isso aí gente hoje foi a historinha de hoje não é nem muito uma historinha né é uma informação aí legal com essas marcações feitas aí no na estação de garça né para o retorno dos trens aí que eu creio que como o pátio é grande eles vão querer fazer para cruzamento de trem ou então alguma coisa do tipo vamos lá então é gente eu estou aqui na ponte dei uma limpada aqui essas partes mais escuras são os matos que eu tirei enquanto eu aguardava o pessoal vim né vamos lá então estou no pontilhão aqui vou passando já já eles estão lá bom, pelo menos está marcado o horário né passando aqui na pontilhão da Avenida Brasil de Lucélia local icônico aqui uma delícia de passar aqui mas que eu já passei que eu passo aqui faz 22 anos sempre é gostoso estar passando aqui lembrando que a gente está subindo e após a ponte vai ficar mais plano né a gente sente no pedal isso daí quando está com o passageiro agora eu estou indo buscar passageiro mudança do TR 5745 eu por enquanto estou no 57 não sei se vocês vão notar mas a parte do boleto do trilho essa que está em cima ela é mais larga e aqui vai ficar mais estreita logo após a emenda olha lá ficou um pouquinho mais estreita e aqui é o 45 é gente pelo que eu vi acabaram de chegar lá vamos lá então pegar o pessoal dar uma volta que o tempo está esfriando é isso aí gente chegou agora aqui no pessoal que estava marcado para andar você é a? Cleusa Cleusa você é a esposa dele? não irmã você é a? Bruna Bruna e o? Fernando Fernando vocês como que é o filho? como que é? eu sou filha dele filha ah então beleza então vamos lá gente vocês são da onde? de Campinas as três Campinas e só o Ayrton que é daqui ah gente o Ayrton que é daqui eu achei que ele era de São Paulo falei errado corrigindo aí vamos lá então é aqui é vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não suspendi essa bicicleta, que nem eu suspendo sempre. Daqui ali, aqui é descida, então vamos embora. Lembrando, gente, quarta-feira eu vou fazer outro passeio, se não chover. E vocês fiquem ligados no canal aí, se inscreve no canal e ative as notificações, o sininho, senão vocês não vão ser avisados. Com o pessoal também muito especial, tá? Mas vocês vão assistir pra ver quem são. Vai ser um prazer também andar com eles. Como sempre foi nesses 22 anos que eu realizo esses passeios gratuitos, né? Fala com todo orgulho, porque alguma coisa gratuita no Brasil é meio difícil, mas... Vamos lá. Ai, que delícia, gente. Isso é muito bom. Que delícia. Virar a câmera aqui, senão eu ia bater na árvore. Isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber avisos novos vídeos postados, beleza? Muito obrigado por assistir mais uma vez. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau. Fica com Deus, todo mundo. Fica com Deus, todo mundo. É, gente. Eu tava indo embora, aí apareceu uma passageira mais que especial aqui, minha filha, Laura. Eu já tinha até tirado uma bicicleta, ó. Levantei essa, aí minha esposa ligou e falou, ó, a Laura quer andar, então vamos dar uma volta, né? Então, vamos lá. Eu nunca andei assim. Vamos lá, ó. Um extra do vídeo aí, ó. Skate ferroviário, ó. Skate ferroviário, ó. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê, isso aí, gente. Agora sim. Valeu, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto